Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje o assunto vai ser o que? Cabelos, meu amor. Já deixa seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto, principalmente se você é mãe e tá passando pela amamentação. Se inscreve aqui no canal também se você for novo por aqui, deixa seu like como eu já falei, me segue nas outras redes sociais, é tudo laririnho, indicam dois Hs no final e bora pro vídeo. Seguinte, meu povo, você que me acompanha no Instagram, você viu que eu postei uma foto segurando um shampoo e um condicionador e aqui assim, dos lados da minha cabeça, eu estou com o quê? Muita entrada, você tá vendo? Lá naquela foto, deu pra ver mais ainda. Mas assim, durante a gravidez o meu cabelo cresceu assim, horrores, horrores mesmo, sério. Dá pra ver pelo vídeo assim que eu postei. Arradaço ali, ó. Você consegue perceber a diferença pelo vídeo que eu postei anunciando a gravidez e tipo assim, os vídeos de agora que ele tá enorme, enorme mesmo, comparado ao ano passado quando eu descobri que tava grávida. Mas agora eu tô passando pela queda de cabelo, porque eu postei uma foto no Instagram com a minha mão assim e aí mostrei o tanto de cabelo que sai quando eu tomo banho. Toda vez que eu tomo banho, eu tomei banho agora há pouco, ele tá meio molhado aqui atrás ainda. Mas sai muito, muito, muito cabelo, minha filha do céu. Eu não sei mais o que eu faço, sério. Mas enfim. E aí quando eu viajei pra Maringá no Natal, eu achei o quê? Esse shampoozinho aqui da seda e eu comprei pra testar. Por quê? Porque eu vi escrito aqui, ó, By Nina Secrets. E aí é o quê? É brogueira. Aí a gente fala, vou comprar pra testar pra ver se esse trem é bom mesmo, né? Que a gente tinha esquecido de levar shampoo e condicionador. E aí lá naquele hotel, nem tinha de hotel, né? Mas esses de hotel também não são tão bons assim, né? Pelo menos não que eu tenha visto um até hoje. Mas café da manhã de hotel, minha filha, é outro nível de glória. Mas enfim. E aí eu comprei esse shampoo e esse condicionador lá em Maringá na viagem que eu fiz de Natal, né? De Ano Novo. De Ano Novo não, de Natal mesmo. E aí eu fiquei usando ele por um bom tempo. Na verdade tem só um pouquinho de condicionador. O shampoo já acabou. E assim, gente! O que é esse shampoo e esse condicionador? Mulher do céu! É muito bom. É coisa de outro mundo. Ó, ele tá aqui escrito limpeza micelar. Né? Pra cabelos mistos, remove oleosidade sem ressecar o cabelo. E ele contém água micelar e flor de lótus. E aí, quando eu vi isso aqui, né? Porque assim, a gente usa limpeza micelar pra quê? Pra remover a maquiagem. Então, eu sei que água micelar é boa pra isso. Então, eu vi isso aqui. Eu vi que era da Nina. Eu falei, eu vou comprar isso aqui pra testar. E aí, o shampoo... É que já acabou aqui. Mas não vai dar pra vocês verem. O shampoo, ele é transparente. E geralmente, shampoo transparente faz uma limpeza mais profunda no cabelo, né? E aí, o condicionador, ele já é branquinho. Ele não é transparente. Só o shampoo que é transparente e o condicionador é branco. Mas, assim... Tem muita gente que fala pra usar esses shampoos transparentes, tipo, uma vez por semana, cada 15 dias intercalar, sabe? Não usar direto. Porém, aqui em casa, eu usei direto. E eu amei. E, tipo assim, não só eu, mas eu e o Kennedy. O Kennedy também tava usando esse shampoo aqui. E a gente gostou demais, demais. Tipo assim, até pro cabelo dele, sabe? Que é totalmente diferente do meu, né? Porque o meu é cacheado atrás, eu faço progressivo na frente. Mas o dele é cabelo afro, né? Totalmente cacheado. E aí, foi muito bom pro meu cabelo, pro dele. Na primeira vez que eu usei esse shampoo, eu já vi que o meu cabelo ficou, assim, sabe? Tipo, muito macio. Muito cheiroso. Muito sedoso. Parecia cedo, assim, quando pegava nele, sabe? Nossa, eu amei demais. Eu acho que, assim, né? Se você quiser usar intercalado com outro shampoo, pode. Fica a seu critério, né? Porque o cabelo é seu, o shampoo é seu, você faz o quê? Que usa do jeito que você quiser. Mas aqui em casa, eu usava, todas as vezes que eu ia lavar meu cabelo, eu usava ele. E deu muito resultado. E aqui em Moarama, ninguém tinha visto pra comprar ainda. Mas esses dias, eu fui na Nissei, da Praça Miguel Rossaf, aqui de Moarama. E eu achei lá pra comprar o shampoo e o condicionador. Ela tem os dois. Foi a única farmácia que eu entrei, que eu, né, vi, assim, que eu reparei que tinha esse shampoo. Em outras, eu não vi. E em mercado, eu também não vi. Dessa linha aqui, da Nina Secrets, ainda aqui em Moarama, pelo menos. Mas, assim, se você achar essa linha aí, na sua cidade, compra. Porque vale muito a pena. De verdade, eu achei muito bom. Em comparação a qualquer outro shampoo que eu tenho usado nos últimos tempos. Esse aqui ganha, assim, ó, de voadora. Ganha mesmo, ganha muito bem. Só que, tem um porém. Toda vez, né... Ah, tá. Outra coisa que vocês podem me perguntar. De quanto em quanto tempo eu lavo meu cabelo, né? Que eu falei que eu usava esse shampoo aqui toda vez que eu lavava. E eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Só quando eu tô com preguicite. Que aí eu demoro mais um pouquinho pra lavar. Mas, assim, o normal do meu cabelo é dia sim, dia não eu lavar. E eu sempre usava esse shampoo da Nina. E nunca aconteceu nada. Nunca ressecou meu cabelo. Nunca deixou ele, sabe, poroso, nem nada. Mesmo ele sendo um shampoo transparente. De alta limpeza. Porque contém água micelar e tudo mais. Aí, enfim, o que eu ia falar agora. Toda vez, todo mês, né? Toda vez que acaba shampoo aqui em casa. A gente compra um outro de outra linha, né? A gente não costuma, tipo assim, comprar o mesmo sempre. Até porque, se você usa o mesmo shampoo e condicionador toda vez que você lava. O seu cabelo acaba se acostumando àquele tratamento. E o que o shampoo e o condicionador promete. Não vai mais fazer efeito pra você. Então, toda vez a gente compra shampoos e condicionadores de linhas diferentes. De marcas diferentes, enfim. A gente geralmente compra da seda, né? Mas, assim, vai intercalando. Tipo assim, agora a gente usou da Nina. Daí, da outra vez, usou um, sei lá, um rosa. Enfim. Vai intercalando as linhas. Mas, dessa vez, eu estava aqui na rua. Estava andando aqui pela cidade, aqui em Marama. E aí, eu entrei numa loja de cosméticos. E eu vi isso aqui, ó. Tcharam! Esse shampoo e condicionador da Scala. Cara, eu puxei ele do sofá e trouxe pra cá. Que cheiroso. Que cheiro de banana. Tem muito cheiro de banana até a caixa. Sério, muito bom. Já amei. E aí, eu vi isso aqui. Estava na promoção, esse kitzinho, assim, sabe? Que vem nessa caixinha, assim, os dois, a embalagem junta, né? Tava na promoção. Eu acho que eu paguei 20 reais nos dois. Sei lá. Foi alguma coisa assim. Não foi tão caro, não. E aí, é da Scala. E é bomba de vitaminas, né? E de banana. E aí, aqui, diz que tem banana, aloe vera, óleo de rícino e depantenol. O óleo de rícino e o depantenol, eu já sei que é excelente pro cabelo. O óleo de rícino, inclusive, eu usava como tratamento antes de dormir. Passava na raiz do meu cabelo e tal. E aí, no dia seguinte, quando eu acordava, eu lavava meu cabelo. Então, eu sei que é excelente. E aí, contém esses outros ingredientes aqui. E como o meu cabelo tá caindo demais, eu preciso, né? De muita força pra ele, assim, pra ele crescer. Porque agora eu quero que o meu cabelo cresça um pouquinho, sabe? Eu não sou acostumada com o cabelo grande. Pra mim, ele já tá enorme. Pro Kennedy também. Porque o Kennedy me acostumou, né? Tipo assim, se acostumou a me ver de cabelo curto. Mas eu quero que ele cresça um pouco mais dessa vez, né? E aqui diz, ó, que ele é 100% vegano. Não tem nada de origem animal. 0% origem animal tá escrito aqui. E aí, vem um shampoo sem sal, um condicionador. Cada um tem 325ml. E aí, ó, aqui atrás da caixinha, vem algumas coisinhas escritas, assim, a respeito da composição do shampoo e do condicionador, né? Diz assim, A linha bomba de vitaminas com banana Scala Expert. Possui uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes poderosos, que auxiliam no crescimento dos fios. Com um toque especial, a banana. Seu cabelo mais forte e cheio de brilho. Tudo que você precisa. Prepara-se para os elogios. Recomendamos que use e abuse desta linha. Auxilia no crescimento. Banana. Composto vitamínico essencial para manter os fios mais fortes e cheios de brilho. Aloe vera. Nutrição e hidratação. Óleo de rícino. Fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios. E depantenol. Traz força e hidratação para os cabelos. Aí aqui tem a hashtag, use e abuse. E aqui mostra a linha completa, ó. E aí eu fiquei muito curiosa para testar essa linha, né? Porque ela promete bastante coisa relacionada a fortalecimento e crescimento do cabelo. Então, como a gente sempre intercala os shampoos e condicionador aqui em casa, aí, né? Em vez de comprar esse aqui que eu achei para comprar aqui, eu resolvi comprar esse kitzinho aqui de banana para ver como é que funciona no meu cabelo. E aí é isso, meu amor. Esse foi o vídeo de hoje com essas dicas de shampoo. Na verdade, uma dica, né? E outra, né? Mostrando o que eu comprei. E aí eu vou usar aqui por esse mês. Vocês podem ver que está fechado. Está na embalagem até. E aí eu comprei porque é barato. E eu fiquei curiosa na proposta do produto. Então eu vou testar. E aí quando eu acabar de usar tudo, eu volto aqui para contar para vocês o que eu achei. Porque vocês sabem, vocês sabem, que o lema aqui do canal é o quê? É produto baratinho e com qualidade. Porque eu só indico para vocês coisas que eu compraria. E, gente, eu não compro nada caro. Sério. Nem roupa, nem produto, maquiagem, nada de cabelo. Enfim, nada caro. Porque hoje em dia tem muitas marcas baratas que estão trazendo qualidade e com preço baixo. Então é isso que a gente gosta, né? E é isso que eu tento trazer aqui no canal para vocês. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se você já usou essa linha da Nina Secrets. Se você conhece esse kit aqui da escala de banana, se você já usou, qual foi a sua experiência com ele também, para a gente saber, para mais gente saber, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like para mim, que é muito, muito, muito importante. Me ajuda muito na divulgação do canal aqui. O YouTube entende que vocês gostam dos meus vídeos e manda notificação para vocês quando eu colocar vídeo aqui. Além dele mostrar o quê? Para mais gente, para a gente chegar em 10K logo, meu amor. Porque os 10K está ali, ó. Está ali, está ali. Eu estou vendo. Quem aí vai ver? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!